E essa é a Rádio Família, fazendo a cobertura completa com o Jardim. Estamos aqui com o Tom Carfe. Conta pra gente, vamos explorar o Tom Carfe, que ele passou por aqui. E Tom Carfe, é por sua primeira vez, então, no Congresso Mundial de Jovens e Adolescentes do Ministério Madureira. Qual a expectativa, né, de falar pra uma multidão dessa hoje? Verdade, uma multidão de jovens e adolescentes que vieram pra cá, do Brasil inteiro, pra louvar Jesus, pra ouvir uma palavra, pra sair daqui restaurado, revestido, renovado. Então, pra mim, é uma alegria enorme estar aqui pela primeira vez nesse Congresso lindo, maravilhoso. E também uma alegria por estar podendo plantar uma semente nessa juventude, né, tão atacada nos dias de hoje, mas, se Deus quiser, todos esses jovens que estão aqui, mais de oito mil pessoas, vão sair daqui renovados, revestidos, pra incendiar o nosso Brasil. Amém, amém. O senhor, com certeza, passou pela fase da juventude. O senhor estava na igreja nessa época. Sim, sim. Qual foi a sua maior dificuldade de ser um jovem da igreja, na sua época? A minha maior dificuldade, principalmente mais na parte da adolescência, é não ter isso, não ter programação pra jovem, né? Então, eu só não me desviei porque eu tive um pai e uma mãe que me seguraram ali na igreja, mas não tinha programação pra jovem. Eu tenho 39 anos, então, quando eu tinha 10 anos, né, início da adolescência, não tinha evento de adolescente, congresso de adolescentes, não existia isso. Então, a gente ficava no culto ali. Então, a minha maior dificuldade foi justamente essa, não tinha algo voltado pra esse público que a gente tá vendo hoje. E além das restrições também que os adolescentes sofriam, né? Exatamente, não podia jogar bola, né? Outra coisa. E aí, o Madureira vem com essa nova visão, atraindo jovem, né, com trabalhos específicos pra jovem. Por isso que tá assim, ó, lotado de jovem arena. Graças a Deus. São quantos anos de ministério seu, já? Carreira solo, 15 anos. 15 anos. E, na música mesmo, 22. E nessa experiência desses anos todos, alguma coisa que te marcou, alguma experiência profunda que você tenha tido com Deus, ou em momentos difíceis, ou em momentos muito bons, de expectativa superada em Deus? Ah, a minha carreira, ela é isso, né? Ela é um... Hoje, pra mim, tá sendo isso. Por quê? Eu lancei uma música, Jokebed, e essa música aqui foi muito bacana, né? Muita gente gosta, mas ela sofreu muita polêmica, muita crítica, né? Nossa, o pessoal bateu, 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 bateu. Aí eu ouço que o Samuel Ferreira queria que eu viesse aqui cantar, e cantar Jokebed. Então, tipo, são... São, é... São coisas que Deus surpreende a gente, né? Você acha, não, agora o homem derrubou. Mas quem Deus levantou, o homem não consegue derrubar. Aleluia. E a gente tá aqui pra louvar, engrandecer o nome de Jesus. Como é que você lida com essas polêmicas? Ou como é que você tem lidado com elas nesse período mais recente? No início eu sofria mais. Eu sempre sofri muita crítica. Até por fazer coisas que são meio fora do padrão. Musicalmente falando. Então, eu sempre sofri isso. Aliás, o fato de eu fazer músicas que são meio fora do padrão, em termos de ritmo, é justamente porque na minha infância, não existia isso pra mim. Então, eu ouvi... Qual música que eu ouvia? Música de fora. Eu sempre gostei de rap, sempre gostei da música R&B, Charme. Aí eu ouvia as de fora. Não tinha pra eu ouvir. Então, eu, na minha intenção, eu falo, eu quero fazer uma música pro jovem ouvir. Jovem gostar. E aí a gente fez. Então, no começo eu sofria mais. Hoje eu já tô mais vacinado. Tô mais tranquilo. Qual a música da sua vida? Ah, porque eu te amei, né? Porque eu te amei. Porque eu te amei. O que foi que ela fez em você? O que foi que ela fez em você, além de ter feito no nosso país, né? Pra tantas famílias. Mas em você, qual foi o impacto dela? Eu associo o que a música fez com o que ela fez comigo. Porque foi uma projeção no meu ministério. Quando eu nasci porque eu te amei, meu ministério tinha uma dimensão. Depois da porque eu te amei, ele estourou o Brasil. Então, eu, minha casa, fomos muito abençoados com essa canção. Acho que vamos ter que encerrar essa entrevista agora, que o Tungar vai começar a cantar. Obrigada. Eu que agradeço. Então, seja muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe vocês demais. Tungar. 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 Obrigado.